Boa noite, tio Chico. Tranquilo, aqui é o Eric de Campinas. Tio Chico, eu queria saber a opinião do senhor sobre essa bolha da Dominar 400. Eu fui... eu subi em uma, pra ter uma ideia de como é a moto, e eu estranhei. A parte da frente da moto ficou muito baixa. Eu tenho 1,80m e eu achei muito baixa a frente da moto. A bolha e a foto... a moto em si, nas fotos, parece ser mais encorpadona. Mas, pessoalmente, quando eu subi, eu me senti muito alto nela. A bolha, eu acho que batia na barriga. Então, eu falava, nossa, será que numa estrada vai criar aquele tipo de cobertor de vento? A moto parece que foi projetada em túnel de vento, não sei o que isso significa, se você puder me dizer aí. E se... qual é a vantagem? Se a bolha realmente é só visual ou se tem vantagem de proteger? É... no caso da Dominar 400, né? Pois eu vejo essas 1.200, Tracer, que a bolha já é bem mais autona e parece que realmente tem uma função de barrar o vento ali, né? Mas a Dominar eu achei estranha. É... forte abraço pro senhor. Um beijo, Eric. É o seguinte, a Dominar 400, ela é uma naked. Ela não é uma crossover. Ela não é uma trail. Então, ela é uma naked. É uma moto naked, como se fosse uma Z400, uma CB500F. Ela é uma naked. E eles fizeram, lá na Índia, eles fizeram esse modelo, um pseudo-crossover. Não chega nem a ser crossover. Então, eles pegaram essa naked e colocaram uma bolha, protetor de mão, né? Colocaram uns protetores de motor. É isso, cara. Ela não é uma crossover. Ela não tem uma bolha de uma CB500X, que é mais alta, protege legal. Ou dessas outras que você citou. Mas, essa bolha, ela faz uma diferença numa viagem. Ela faz uma pequena diferença aerodinâmica, tá? Ela não vai dar a proteção, tá? Tanto a proteção aerodinâmica pra você, uma possível turbulência com capacete e tal, que as motos maiores ou o crossover, de fato, elas dão essa proteção aerodinâmica pra turbulência no capacete. Ou até mesmo pra detritos que a pista possa arremessar, ou o carro da frente possa arremessar. Detritos na pista, ou detritos que o carro da frente possa arremessar. Não. Mas ela tem uma função pequena, mais existente, aerodinâmica. Eu digo isso porque eu já tive a Bandit, que quando eu instalei uma bolha, uma bolha paralela do AliExpress, eu já percebi a diferença da Bandit na rodovia. Foi perceptível. Inclusive, na aerodinâmica do meu capacete, né? Diminuiu sensivelmente a turbulência. Então, ela vai ter uma função muito pequena, aerodinâmica. Mas, no seu caso, que tem 1,80m, você é tipo um boneco de olinda em cima da moto. Cara, aí é complicado. Entendeu? Essa moto aí, você não vai perceber isso, tá? Não vai perceber porque você é alto pra caramba. Em relação a moto ser desenvolvida no túnel de vento, é exatamente pra diminuir o coeficiente de arrasto. O coeficiente aerodinâmico, né? Pra tentar zerar o máximo, tentar chegar próximo ao zero a esse arrasto. Né? Esse coeficiente aerodinâmico. Melhorar o coeficiente aerodinâmico, na realidade. Então, ela é desenvolvida no túnel de vento. Não sei se ela realmente é desenvolvida. Se for ótimo. Pra melhorar, né? Maximizar a aerodinâmica dessa moto, né? Quanto melhor a aerodinâmica, quanto menor esse arrasto. Esse coeficiente de arrasto aerodinâmico. Mais econômica ela fica. Melhor, mais eficiente. Performática ela fica. É isso. Tá bom? Então, a Bajaj, ela precisa realmente trazer, desenvolver uma crossover. De verdade. Uma moto mais alta, com uma bolha mais alta. Aí sim. Mas a Dominar 400, ela não é isso. Tá? Essa bolha é mais um... Ela dá um efeito muito sensível aerodinâmico, mas ela não dá proteção. Que é uma bolha que protege mesmo, né? E a função aerodinâmica. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma Harley, uma Heritage. E ela tinha uma bolha. A minha Heritage era a edição comemorativa, né? De 50 anos da Harley. 50? Que 50? De... Ah, era a edição comemorativa. Desculpa, a gente não era 50 anos, não. Falei bobagem. Era uma edição comemorativa da Harley. E, cara, ela tinha uma bolha mesmo. Era um parabrisa. Tinha um arrasto aerodinâmico absurdo. Mas meu amiguinho é minha amiguinha. Você tava num carro ali. Porque era uma bolha mesmo, parabrisa. Então, nada lhe atrapalhava. Inclusive, você podia ouvir música ali. Você podia até botar uma caixa de som. O que é que você... O bicho era incrível. Na chuva, você não tomava chuva na cara, lama, nem spray de carro na frente. Excelente, tá? Mas a desvantagem é que você tem um arrasto aerodinâmico bizarro, né? Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto